Parará, vamos de volta Últimos 30 minutos do dia Desde oito da manhã, oito e meia da manhã Aqui no Show do Esporte São dez horas de transmissão Jogos de oito da manhã, oito e meia da manhã Até o fim da tarde aqui no Show do Esporte Último do dia Petkovic Meu pai GUM Caiu o GUM, machucou Pegaram o GUM Caiu o GUM, caiu Ele vai para cima o GUM O GUM é para cima É o Petkovic e o Ceifador Ceifador mandou, mandou Ele é maravilhoso É um grande jogador, uma pessoa maravilhosa Um amicíssimo da gente, como diz Carlinhos Aguiar Ele adorou ver o GUM do Ceifador Porque o Carlinhos Aguiar é corintiano Silvio O Petkovic bateu nessa e ele não bateu bem Jogo parado Fogos no Rio de Janeiro Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Vai gente, fica acabando Hoje é a última do dia Últimos 30 minutos do dia Fogos no Rio Hoje é o Rodrigo Vicente Vamos ver o que vai acontecer O Petkovic Vai Pet A galera vê o Pet do Sport TV Comentando os jogos do Seleção Sport TV GUM O GUM não foi bem não João Kleber pegou Olha a jogada Silvio, olha o Silvio Bateu Ele bateu muito bem na bola A bola capricha e não entra Ele caprichou Ele caprichou Bateu muito bem na bola Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Olha a jogada Olha a jogada Segue o jogo O Jonas Neto O Jonas Neto tem o graveto Olha o chute Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Tirou o Pé Tirou o Pé Jogou a toalha O irmão do graveto está dentro Felipe contra Silvio Vamos ver o que vai acontecer Pegou Romário Romário chuta João Kleber Vamos ver o que vai acontecer É na esquerda Caralho Porra Petkovic 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 Olha o chute do João Kleber Que defesa do João Kleber Gumb jogou no Felipe King Que é o Daniel Alves Lateral direito O negócio está de lateral esquerdo O Daniel Alves também jogava de lateral esquerdo Na época do Dunga De vez em quando Quando o Maicon Maicon Olha só A vergonha Maicon lateral direito Da sessão Tantiano 6, 7 anos Tomamos de 7 a 1 Ele é da titular Olha o Seba Azaev Silvio Tocou Tocou Everton tocou A ponta na chuteira Seba O Reba está chamando a atenção No time No Corinthians Eu acho que Não tem ninguém O Rodrigo Vicente Já tirou o pé O Gonçalves E o Marcos E o Senna Devem ainda entrar No segundo tempo Para o lado azul João João Kleber Ah, João Kleber Rei da Rede TV Graveto O duelo Capão Em Graveto Por enquanto Corinthians Mas 2x1 Seba Dasaev Inato Dasaev Defendeu Olha o Biel Graveto Meu Deus Falta em cima do Felipe Pegaram o Felipe Falta Vai entrar o Gonçalves Ou o Marco Senna Um dos dois Entrou o Gonçalves Ou não O Marco Senna O Gonçalves Continua fora Depois Alguém sai Depois eu descobri Mas quem saiu Entrou o Marco Esse ano o Gonçalves Vai entrar durante O segundo tempo Canal Gavião Fantástico Show do esporte Corinthians na frente João Kleber Pegou Silvio Rakitite Deixa no Vitor Vitor Maldini Joga no Marco Senna Lepo Break A gente volta em seguida